Hoje nós estamos a jogar em casa, é tudo nosso Manda o Vigeluca que tá em brasa, é tudo nosso É assim que o Mambo funciona, quando estamos na zona, é tudo nosso Estamos a chegar na área, a zona já tá preparada Vou mandar vir o que quiser, hoje aqui não vai faltar nada É tudo nosso, é tudo nosso, elas já sabem que o Mambo tá doce E a louva luta fica perigoso, e pipa ela volta tá ficando nervoso Hoje nós estamos a jogar em casa, é tudo nosso Manda o Vigeluca que tá em brasa, é tudo nosso É assim que o Mambo funciona, quando estamos na zona, é tudo nosso É tudo nosso, é tudo nosso, é tudo nosso É tudo nosso, é tudo nosso, toda a padrão aqui estamos a boss Tirem o bolho do que não é boss, e ninguém pode dizer que eu não posso Porque é tudo nosso, enquanto estamos a viver, eles não param de olhar Mas o que podem eles fazer, se não lhe está a coiar Agora temos tudo controlado Tô com os meus niggas do meu lado Estamos bem, não estamos à vontade Porque é tudo nosso, hoje nós estamos a jogar em casa É tudo nosso, manda o Vigeluca que tá em brasa É tudo nosso, é assim que o Mambo funciona, quando estamos na zona É tudo nosso, é tudo nosso, é tudo nosso